Fiz da casa um oferecimento, lhe cantei pra fazer um casamento e você achou que eu estava infeliz. Chamei, chamei para mudar desde praia e país. E ganha mais um anelão de canudo, para ter mais história e mais estúmulo. Meu viver se tornava muito lindo, toda dor que meu peito está sentindo, é você o culpado disso tudo. O meu peito também já está ferido, está ferido também, meu amor. Eu também estou sentindo esta dor, o coração já está muito cambalido. Celinha dizendo o meu sentido, foi grande e hoje está me mundo. Arranjou o namorado, já me mundo, falta nada, estava até mentindo. A dor que meu peito está sentindo, é você o culpado disso tudo. Ninguém mais alivia a minha dor, nem também muda a cor do meu semblante. O passado se torna tão distante e o meu peito se torna sofredor. Eu padeço por conta de amor, não é por conta de causa disso tudo. Que com outra pessoa eu não me ilundo, quero ser com você quem é mais lindo. Toda dor que meu peito está sentindo, é você o culpado disso tudo. Arranjei um poeta meio proêmio. O poeta fazia os seus sonetos e também fazia os seus poemetos. Inicia eu fico entre os grêmios. O poeta ficava entre os poemios e mostrando também este amacanudo. Mas depois que eu fiz o meu estudo, eu vi que o poeta está mentindo. A dor que meu peito está sentindo, é você o culpado disso tudo. Eu mandei uma carta apaixonada. Me dizendo, meu bem, eu lhe espero. Eu lhe amo, lhe impresso e não quero. Nesta vida não estou gostando nada. Pra você, tenho amor, tenho morada, tenho casa, lembrança e tenho estudo. E você diz que me traz o conteúdo, mas quando me fala é fingido. Toda dor que meu peito está sentindo, é você o culpado disso tudo. Eu que eu quei fazendo estudo, sem fazer sinal da cruz. Não é sincero de Tavares, essa pessoa conduz. Quem faz uma bacelinha, tá ofendendo a Jesus.